Oi galera, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e eu vim trazer mais um fascículo daquela coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Essa é a edição de número 8, vai falar sobre Fafnir, o dragão nórdico. E é uma história bem interessante. Aqui está a primeira página. E a história do Fafnir é a seguinte. Existia o rei dos dragões, olha a louca, né? Existia o rei dos anões que era o rei de mar e ele tinha três filhos. Um se chamava Oter, um se chamava Regin e o terceiro se chamava Fafnir. Um dia, o Loki, que era um dos deuses nórdicos, matou o Oter sem querer, quando ele estava transformado em Lontra. Porque cada um dos filhos desses anões tinha um poder e o Oter tinha o poder de se transfigurar em qualquer animal. E o Loki matou o Oter. E aí, Regin e a família, o rei de mar e tudo, eles ficaram indignados e resolveram pedir uma indenização. Uma indenização para os deuses, já que ele tinha matado o Oter. E eles pediram todo o ouro possível para cobrir a pele da Lontra, que eles mataram. Só que a Lontra era a mágica, a pele da Lontra. Então, quanto mais ouro eles colocavam em cima da pele, mais a pele se esticava. Então, acabou que eles iam ter que ter muito ouro para entregar para os anões. E aí, o Odin, que era o rei dos deuses nórdicos, falou lá para o Loki, para ele procurar um anão que chamava Midgard. Que era o anão que tinha a maior riqueza daquelas terras, das terras de Midgard. Desculpe, o nome é Andvari. Andvari era o anão que tinha a maior riqueza do reino de Midgard. Que era o reino dos deuses nórdicos. E aí, o Loki foi lá, capturou o Andvari, para pegar toda a riqueza dele. E o Andvari amaldiçoou um determinado anel que o Loki levou junto com o tesouro. Amaldiçoou esse anel e esse anel foi parar nas mãos do rei, do rei dos anões, o rei de Mário. Aí, por causa desse anel, acabou que ele foi assassinado pelo próprio filho, Fafnir. Que cobiçava ter em seu poder o anel. E essa cobiça foi tão grande que ele matou o próprio pai e traiu o irmão. Ele deu um jeito de se livrar do irmão para ficar com todo o tesouro e mais um anel para ele. E aí, o poder dessa maldição acabou transfigurando o Fafnir. E ele se transformou num dragão e foi viver numa gruta lá, escondido, com todo o seu ouro. Então, qualquer pessoa que tivesse aquele anel em poder, né, acabava amaldiçoado. O Oter, que foi o irmão traído, né, ele foi trabalhar na corte do rei, que eu esqueci o nome. Aí, o Regim, o Regim, que era o filho que sobrou, né, que foi traído pelo Fafnir, ele foi trabalhar como ferreiro na corte do rei Sigmund, né. E ele que cuidou do Siegfried, né, que é o herói mitológico lá nórdico. E ele convenceu o Siegfried a procurar o Fafnir e matar o Fafnir. E foi o que o Siegfried fez. Ele foi em busca do Fafnir e ele se escondeu num buraco. E quando o Fafnir tava passando por cima dele, ele espetou uma espada até o punho no ponto fraco do dragão, né, que é o ponto descoberto onde tava o coração dele e matou o Fafnir. E aí ficou com todo, é, ficou com todo o tesouro do Fafnir. E, claro, acabou amaldiçoado, né. E, segundo a lenda, ele, por causa dessa maldição, ele acabou sendo assassinado pela mulher que ele amava, a Brunilde. É bem interessante, é, essa história, ela é contada no clássico Anel dos Nibelungos. E foi a inspiração de Tolkien pra escrever O Senhor dos Anéis, né. Então, você vê que tem umas coisas bem parecidas, né. Um anel poderoso que transforma a pessoa. Então, até o Fafnir me fez lembrar o próprio Gollum, que matou o amigo pra ficar com o anel do poder, né. Então, é, essa aqui é a primeira página. E aqui temos a segunda página falando sobre. E aqui a gente tem um boxezinho bem interessante. Aqui que tá mostrando o Siegfried. E aqui tá mostrando a Brunilde. Então, nesse boxe se fala assim. Siegfried, chamado Sigurd de Volsung, nas sagas originais, era filho do rei Siegmund, que morreu em combate. E de sua esposa, Sieglind, que morreu durante o parto. Foi praticamente educado pelo anão Regin, que vivia entre os homens, que era o irmão do Fafnir, tá. A quem entregou a sua sabedoria. Depois de matar Fafnir, Siegfried apaixonou-se pela nozela Brunilde. Mas casou-se com Gollum, depois de ter sido enfeitiçado. No entanto, atreveu-se a superar o desafio de resgatar Brunilde de um jardim rodeado de chamas, adotando a forma de seu cunhado Gunnar, que a desejava. Brunilde casou-se com Gunnar, convencida de que era o homem mais corajoso do mundo. Quando por fim descobriu que havia sido enganada, Brunilde vingou-se, causando a morte de Siegfried, e a seguir ela se suicidou. A história de Siegfried inspirou Richard Wagner a compor o Anel dos Nibelungos, e J.R. e o Tolkien incorporou vários de seus elementos em O Senhor dos Anéis. Aí tem a terceira página aqui, aí tem um boxezinho contando mais um pouquinho sobre a história do Fafnir e do Siegfried. Aí em Dragonologia a gente vai aprender um pouquinho sobre o acasalamento dos dragões. Os dragões têm uma séria dificuldade de se acasalar, porque são poucas as fêmeas, são raras as fêmeas. Então eles conseguem se acasalar poucas vezes, em todas, sete, seis ou sete vezes durante toda a sua existência. E o interessante é que a fêmea, assim que ela bota os ovos, ela entrega os ovos para o dragão pai, e é ele que vai chocar os ovos. Normalmente eles levam cinco anos mais ou menos para chocar os ovos, com exceção de um dragão chinês que é chocado pelo pai e pela mãe, pelo dragão e a dragoa, e que leva mil anos para eclodir. Você imagine mil anos para nascer, ninguém merece, né? Então aqui tem um boxezinho que fala bem interessante sobre as princesas dragão. A extrema escassez de fêmeas de dragão permite-lhes gozar de uma posição muito privilegiada na sua comunidade. Mimadas com todas as atenções por parte do pai, as pequenas crias desfrutam de um grande respeito desde que eclodem e durante toda a vida. Costumam crescer na companhia de outras jovens fêmeas até atingirem a idade de se reproduzirem. Infelizmente a sua raridade e a deferência com que são tratadas fazem com que a maior parte das fêmeas de dragão desenvolvam um caráter altivo e insensível. Mas devem ser extremamente mimadas. E aqui vocês vão ver, aqui é a outra página, a página 6, tá? Tem uma gatinha aqui, tem um ovinho de dragão aqui, sendo incubado, né? E no Bestiário Fantástico vai falar sobre a sereia. A sereia na mitologia grega eram criaturas maléficas que encantavam os marinheiros e os afogavam, assim, e logo em seguida os devoravam. Aqui tem um boxezinho que eu vou falar um pouquinho sobre a origem, que é bem interessante. Da mulher pássaro à mulher peixe. Filhas do rio Aquilou e da ninfa Calilpi, as primeiras sereias da mitologia grega não faziam lembrar criaturas marinhas, mas eram seres híbridos com corpo de mulher e patas de pássaros. Os autores discordam acerca do número, 3, 4 ou 8, e sobre o local onde habitavam, numa ou em várias ilhas situadas a oeste da Sicília. A representação tradicional da mulher sedutora, dotada de uma calda de peixe, que penteia os longos cabelos sentados numa rocha, não corresponde às sereias da mitologia grega, mas sim às ninfas marinhas. Nessa outra página aqui, tem uma figurinha aqui, uma figura da história da Odisseia. Foram apenas dois heróis gregos que conseguiram fugir das sereias. Uma foi Jasão, que pediu para que Orfeu cantasse mais alto do que as sereias e assim não se deixasse enfeitiçar. E Ulisses, que tampou com cera o ouvido de todos os seus marinheiros e mandou que fosse amarrado no mastro do navio para que ele pudesse ouvir o canto das sereias sem ser enfeitiçado por elas, sem ser levado por elas. Diz aqui, tem uma coisa interessante aqui, que fala que, como tantos outros mitos clássicos, o das sereias sofreu uma reinterpretação radical na Idade Média por influência do cristianismo. É nessa altura que as sereias adotam a conhecida aparência de jovens belas com calda de peixe, que simbolizam a armadilha mortal da sedução. Embora por vezes continuem a enfeitiçar com seus cantos, são sobretudo seus corpos voluptuosos que despertam o pecado da luxúria. Pouco a pouco são desprovidas de seu aspecto espiritual e chegam a encarnar todos os vícios dos quais a igreja da época acusa as mulheres. A tentação diabólica, a fraqueza perante o prazer dos sentidos, o paganismo, a luxúria. Aqui tem um desenho de uma sereia. E esse foi o oitavo fascículo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Até a próxima!